Olá turma, tudo bem com vocês? Sou a professora Gilmara Bandeira. Para a aula de hoje trago o tema a influência da cultura midiática na cultura corporal. Será que a mídia tem influência nas suas escolhas? Será que você é regido pelo que tem na mídia? Eu espero que no final dessa aula você tenha essa conscientização, se realmente você faz suas escolhas ou se é a mídia que determina o que você come, o que você veste e que tipo de corpo você almeja, tá bom? Vamos ao nosso primeiro slide que fala do nosso objetivo. O primeiro deles é o corpo na educação física, depois nós vamos ver os tipos de corpos, pradão de corpo e a influência midiática, facilidades e submissões da adolescente, diversidade humana e cultural. Então gente, todos esses tópicos a gente vai ver de forma rápida, né? Mas o nosso foco é você, adolescente, tá certo? Vamos seguir aqui falando de corpo na educação física. Então vamos falar sobre o corpo e educação física. O corpo é o ponto de referência que o ser humano possui para conhecer e interagir com o mundo. É através do corpo que as pessoas vão descobrir o mundo, experimentar sensações e situações, expressar-se, perceber-se e perceber as coisas que o cercam. Então nós precisamos do corpo. O corpo é um objeto de muitas possibilidades, de criatividade, de expressões, de emoções. E dentro do corpo, na educação física, a gente tem diversas dimensões. Vamos ver essas dimensões? Então gente, como é o corpo na educação física? Trata-se do ser humano na sua totalidade, tá? Da sua forma cognitiva, afetiva, fisomotora e a social. Lembrando que o corpo tem sua subjetividade, sua diversidade, existem inúmeras formas de corpo, né? E unicidade. O corpo, ele é único. Cada corpo tem toda uma história, né? Tem toda uma história construída de genética, de hábitos alimentares, de hábitos diários. E isso é o que faz, é o que demonstra o seu corpo, tá certo? Então o corpo na educação física, ele não é tratado somente no fisiomotor. E sim na sua totalidade, né? No todo, porque o indivíduo, ele se emociona, ele tem suas vontades, ele busca interagir com o mundo. Então a gente vai estar buscando todas essas dimensões, que elas já se entrelaçam, né? Para construir o que a gente chama do corpo na educação física, tá certo? Então vamos dar segmento aqui falando da diversidade. Os corpos, eles são bem diferentes, porque como eu digo, carrega toda uma carga genética, toda a sua história de vida, todos os seus hábitos, tá certo? Então nós temos que compreender essa diferenciação corporal. E também vamos agora ver essa diversidade corporal. O termo somatógico refere-se ao tipo corporal ou a classificação física do corpo humano. É uma teoria de técnica de classificação física do corpo que define o tipo corporal de um indivíduo. Sheldon dividiu a estrutura física do ser humano em três, que é o ectomorfo, essa primeira imagem do quadradinho aí, então o indivíduo magro, o mesomorfo, que é o do triângulo, e aí o endomorfo, que é o último quadro, tá? Então existe toda essa diversidade. Gente, o William Sheldon, ele fez essa classificação em 1940, né? De lá para cá mudaram-se muitas coisas. Nós devemos entender que nenhum indivíduo, ele é só o ectomorfo, o mesomorfo, o endomorfo, não. Todos possuem as três características. No entanto, uma delas é quem mais se sobressai, tá certo? Então, devido a essa questão que a gente chama da genética corporal, que já tem toda essa trajetória de vida aí dos seus pais, dos seus avós, que estão trazendo esses genes até chegar até você, por isso você tem toda essa especificidade, esse tom de pele, esse cabelo, isso tudo conta uma história da sua vida. Mas agora vamos detalhar essa classificação de acordo com o Sheldon. O ectomorfo. As pessoas ectomorfas possuem uma estrutura óssea pequena, peitoral reto, ombro pequeno e metabolismo acelerado. O ideal para suprir suas necessidades é ganhar peso e a ingestão de uma grande quantidade de caloria. 60% da população tem esse perfil, observe ali a imagem. O ectomorfo, de acordo com a imagem, é um indivíduo magro, alto e pequeno, digamos assim, a estrutura corporal dele é pequena, mas ele é alto. Geralmente, os adolescentes que têm essa classificação, o que acontece? Eles acabam jogando o corpo para frente, muitas vezes criam sérios problemas de coluna. Então, é interessante que eles observem o alinhamento, a postura, para que eles não tenham sérios problemas no futuro. E quando trata que como ele é magro, ele pode comer tudo, mas esse alimento deve ser alimento de qualidade, uma alimentação rica em proteína, carboidratos, glicídios, lipídios, vitaminas, minerais, tudo isso para garantir o quê? A saúde. Então, ele vai ser um indivíduo que vai ter menos massa muscular, mais gordura e aí pode ter até um risco com o excesso de gordura no corpo. Vamos à segunda classificação, que trata dos mesomorpos, os quais possuem a estrutura óssea grande, mais massa muscular e aparência atlética. Esse biotipo corporal tem facilidade, tanto para hipertrofia muscular, quanto para metabolizar gordura. As características do mesomorfo são aspecto atlético, hipertrofia muscular, pouca gordura corporal, ombros largos e peito largos. Mas somente 5% da população tem esse perfil. Então, gente, mesomorfo são aquelas pessoas que já têm uma predisposição estar dentro dos padrões atuais. É um indivíduo grande, estatura larga, aparentemente atlético, muitas vezes nem faz atividade física, exercício físico, mas ele já tem essa postura atlética. E aí, quando ele casa com exercício físico, alimentação, ele fica com aquele corpo desejado, que as pessoas muitas vezes levam anos para construir, ele constrói num tempo bem menor. Ele já tem essa predisposição, é genética, né? E, infelizmente, se ele não mantiver hábitos saudáveis, exercício físico, ele pode, sim, chegar a ser o endomorfo, que é a nossa próxima classificação. Mas são os que a gente chama de padrão corporal atual, tá certo? Vamos falar agora do endomorfo. São pessoas que possuem facilidade para engordar. As características mais comuns são dificuldade para conseguir definição, maior acúmulo de gordura corporal, metabolismo lento e dificuldade para controlar a injeção de calorias. 35% da população tem esse perfil. Eu peço sempre que vocês observem a imagem de cada classificação. Então, gente, essas pessoas, elas têm uma predisposição a ter sobrepeso e se não se cuidarem a serem obesas, né? São pessoas que têm uma facilidade imensa, o metabolismo é mais lento. E se ele não tiver uma observação na alimentação, com alimentação de qualidade, com quantidades pequenas, de acordo com os nutricionistas, né? Ele vai ter, ele tem essa facilidade e possivelmente será um sobrepeso, tá certo? Agora vamos seguir, gente, falando aqui quais são os padrões de corpo e como eles são influenciados pela mídia. A mídia tem criado alarmantes valores conectados a estereotipos e padrões de beleza, atingindo diversas faixas etárias e principalmente a massa de adolescente de ambos os gêneros. A publicidade utiliza estratégias para convencer as pessoas de que necessitam consumir ou tem que entrar em forma rapidamente e sem seguir um roteiro prescrito de forma assertiva. Então são esses... A mídia, ela oferece uma gama de coisas. Ela oferece um corpo bonito em um mês, ela oferece uma pele saudável, um cabelo hidratado, né? Coloca modelos aí, tipo de Zelle Bint, para fazer comercial de shampoo, de alimentos, coisas que elas não consomem. E quem são as pessoas mais afetadas com essa mídia que ficam ali o dia todo, né? No celular, no Instagram, nas redes sociais? São os adolescentes, gente, que acabam por entender que a vida que eles postam é uma vida real, que aquela barriga trincada, ela não passou por um, digamos, aquele enxugamento, né? Da mídia, a tecnologia vai lá, diminui a cintura, coloca gominhos, então deixa tudo parecendo muito bonito. Mas a realidade não é aquela. É interessante que você, adolescente, que é o nosso público-alvo, principalmente, e também da mídia, que você atente para essa relação do corpo saudável e do corpo bonito, né? De forma rápida, né? Sem ter cuidado devido com a sua saúde. Vamos seguir aqui e falar do conceito de beleza, que na verdade é virtual. Os indivíduos como seres sociais sentem-se pressionados a corresponder ao padrão de beleza da sua cultura, que é exaustivamente apontado pela mídia. Caso contrário, sentem-se menos atraentes e inferiores. Infelizmente, os adolescentes, né, tendem a se encantar e quando eles não conseguem aquele corpo, digamos, aquelas roupas, aquelas produtos de marcas, muitas vezes eles entram, né, no estado depressivo, eles entram em um estado de preciso de uma ajuda psicológica e muitos deles não têm esse auxílio e cometem situações, né, muito tristes para a família e para a sua própria vida. Mas vamos dar sequência no que também a mídia proporciona com essa imposição de padrões. Hoje, tem a questão da corpolatria, que é o transtorno de esmófago corporal. O que que acontece? O culto exagerado ao corpo, patologia da modernidade, preocupações e cuidado extremo com o próprio corpo, não exatamente no sentido da saúde, transtorno de esmófago corporal, a preocupação com um ou mais defeitos inexistentes ou sutil da aparência, causa forte angústia ou prejudica a capacidade funcional. Observe aí que tem um adolescente, né, fazendo uso do anabolizante, existe remédios, também tem aí as academias, os shakes, né. Gente, é importante vocês compreenderem que toda essa pressão que a mídia coloca, causa o que em vocês? Quando a gente fala aquela questão das patologias modernas, que é o que? A ansiedade, a depressão, né, e outras mais. E aí acaba que o adolescente se sente obrigado, se sente que tem que estar dentro daquele pradão, ele começa a ver defeito onde não existe, observa a questão do cabelo, que não gosta, de repente é o pé, a mão, a barriga, o seio, então ele faz qualquer coisa para conseguir realizar aquela mudança, para ser aceito. É uma necessidade que a mídia impõe e que ele absorve para que ele seja aceito. Isso também causa muitos outros transtornos. Vamos ver quais são? Então vamos falar dos fatores psicológicos e físicos. A autoimagem distorcida é a causa de transtornos alimentares e psicológicos. Anorexia, bulimia, vigorexia, as condições que sem tratamento colocam a vida em perigo. Então observe as imagens onde tem uma pessoa anorexa, ela é magra, mas se sente super gorda e aí recorre a remédios, a evitar alimentação. Existe outra aí que é a bulimia, onde você passa um regime de um dia, dois dias e aí acaba por comer uma compulsão como tudo que vem pela frente, acaba indo para a questão de vomitar. E esse transtorno, a vigorexia, que é mais para os meninos, o que acontece? Eles malham, malham, ficam grandes e mesmo assim se sentem pequenos e querem ficarem maiores. Então vamos dar um andamento aqui, gente. Como nós falamos, os adolescentes são os mais vulneráveis, porque eles sofrem com a necessidade de se encaixar na sociedade. vivem uma competição social, espelhando-se no que a mídia mostra ser o padrão de beleza. Então aí, gente, é importante que vocês reflitam sobre esses conflitos de você com você mesmo, sobre essas punições e vocês tenham essa consciência de que a mídia não é real. Está certo? Agora vamos falar da diversidade, a diversidade corporal, a diversidade cultural. Como a gente vai mostrar de uma forma aqui bem ampla, né? Então aí nós temos uma diversidade humana e cultural. Quantos rostos diferentes, quantos corpos diferentes, cabelos, cor de pele, né? Traços culturais aí. Tudo isso, gente, é o que faz com que nós sejamos únicos, não é isso? Então é de acordo com a cultura, de acordo com os ensinamentos dos seus pais, das pessoas que te assistem, assistem, é que você constrói essa figura que existe hoje, é uma construção de toda uma história como a gente já falou. Então a ideia é que vocês reflitam sobre esse assunto da aula de hoje. A nossa dinâmica interativa de hoje, ela traz esse seguinte questionamento. A mídia está errada ou nós que permitimos ou aceitamos a tal manipulação? Então, gente, faça essa reflexão, tá? Eu trouxe uma resposta aí, que vocês dêem uma lida no final do slide e façam a reflexão, tá certo? E eu encerro por hoje pedindo que vocês acessem a plataforma Eduque para rever essa aula e outras mais. Bons estudos e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto